Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelos 26.300 inscritos, caminhando em direção aos 27.000. Isso sem impulsionamentos, apenas a audiência orgânica, qualquer outra atividade, nada disso. São as pessoas que decidem, por motivação própria, seguir o nosso canal e acessar os nossos vídeos. Muito obrigado a todos vocês e vamos ter live logo que chegarmos aos 27.000 inscritos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Juquinha, que é o meu Shih Tzu de estimação. Hoje os Shih Tzus são cães bastante populares e o Juquinha é bem conhecido. Estou sempre postando coisas sobre ele nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, aqui mesmo no próprio canal, ele já apareceu comigo em vários vídeos. e postando coisas sobre ele, ele está sempre aqui do meu lado, presente nos meus vídeos e no nosso canal. Antes eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe, tá? Com seus amigos, com seus familiares, com admiradores. Não deixe de fazer a sua notificação no sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Vamos ao vídeo de hoje. Teve um momento que fez com que eu me aproximasse do Juquinha, um momento muito difícil, daqueles momentos que você passa na vida e parece que tudo se volta contra você, parece que o mundo vai desabar sobre os seus ombros. E, na verdade, todo mundo desaparece, né? Os amigos, todo mundo faz de conta que você deixou de existir. Pelo menos esse é o sentimento que acomete a situação que a gente está vivendo, né? Pela situação que a gente está vivendo que nos acomete. E, de repente, ele se aproximou, ele ficou mais perto. Para todo lugar que eu me virava, ele estava lá. Quer dizer, ele me fez eu sentir mais tranquilo, né? De repente, eu entendi que havia um amigo ali. Ele quis passar essa mensagem e eu captei muito bem essa mensagem. Quer dizer, no momento de maior dificuldade, quando todos se distanciam, ele vem, se aproxima e passa a entender os seus motivos, passa a lhe acompanhar a todo instante. Para onde você vai? Isso foi bom demais. Isso fez com que eu me aproximasse demais dele. E acredito que também ele entendeu a minha dificuldade e se aproximou de mim demais. Bom, esse amor pelo Juquinha, eu acho que vem do amor pela natureza, do amor pelos bichos de um modo geral. Eu acho que os animais, eles têm uma importância muito grande na vida da gente. Nós somos, afinal de contas, todos seres vivos, fazendo parte de um ecossistema. Então, a gente tem que se congregar, a gente tem que entender que os animais, eles também têm o sopro da divindade, eles também são uma criação de Deus, são criaturas divinas. Eles possuem o sopro divino em si, do mesmo jeito que os seres humanos. Então, eu acho que o meu amor pelos animais vem do sentimento pela natureza. Agora, com relação ao Juquinha, é uma coisa interessante demais, é uma história, tá? Existe, olha, existe toda uma história. Olha aí o Juquinha, como ele é tranquilo, né, Juquinha? O Juquinha, ele até gosta de aparecer conosco aqui nos vídeos do canal. Criatura abençoada. Tu gosta de ir do papai, meu filho? E aí, tu tem que estar desconfiado, hein? Tá desconfiado, tá? Olha o jeito dele aí. Acho que não, acho que ele tá numa boa, né? Tá à vontade. Bem, pessoal, esse aqui é o Juquinha, o melhor amigo aqui de casa. Um cãozinho shih tzu que apareceu na vida da gente em janeiro de 2016. Ele tinha menos de dois meses de vida naquele momento, e assim nós podemos dizer que ele praticamente veio ao mundo ao nosso lado. Nós fomos as primeiras criaturas que ele conheceu. Ele viu que a gente cuidava bem dele, nós o adotamos e passamos a dedicar a ele um amor muito grande. Ele, é claro, retribui esse sentimento de forma incondicional. Os bichinhos, eles nos amam sempre incondicionalmente. Eles passam a viver exclusivamente em função da gente. E é por aí. Essa é a situação que nos leva a ter esse sentimento enorme em relação ao Juquinha. Depois nós tivemos que nos acostumar com a distância, porque eu comecei a trabalhar no interior do Estado. O serviço público me mandou para bem longe de casa, durante toda a semana. Então eu recebia notícias de que ele ficava muito triste, a maior parte do tempo, numa expectativa sem fim. Eu penso que ele estava esperando a minha chegada, e de repente era isso mesmo. Porque quando dava sexta-feira por volta de meio-dia, eu tive relatos dos meus familiares, do Pedro, da Pedrina. Ele começava a ficar ansioso, olhar para o portão, entrando e saindo, o tempo inteiro. Parecia saber que eu estava quase chegando, que era a hora de minha chegada. Então, de repente, ele ficava agitado. A Elisângela, que é a nossa secretária, me conta que, nesses dias de sexta-feira, ele fica extremamente agitado, quando vai se aproximando daquela hora da tarde em que eu estou perto de chegar. Ele parecia também sentir o barulho do carro na distância. Aí o Juquinha. Espera aí, vamos botar aqui direitinho, para o pessoal ver tudo direitinho. O ursinho dele aí, ele não se separa dele por nada. O ursinho, espera, rapaz. A Pedrina me disse várias vezes que ela estava triste, subitamente se agitava. Então, passava um tempo e logo ela escutava o barulho do carro, a buzina no portal. Ele sabia que eu estava de chegada e percebia isso quando eu ainda estava na esquina, quando eu ainda estava, talvez, até dobrando a partir da avenida principal. Ele sente minha presença, na verdade, quando eu ainda estou bem distante de casa, ele fica esperando e aí fica mais ansioso a cada momento. É uma coisa impressionante esse comportamento e essa motivação que ele nos dá para tentar retribuir seu amor na mesma moeda. Embora seja muito difícil, porque o Shih Tzu, ele parece que tem um sentimento maior que os outros bichos. É algo fabuloso, é algo verdadeiramente divino. O que eu penso, pessoal, eu repito aqui, faço uma repetição enfática, é que os animais, eles merecem ser amados porque eles são formados de uma inspiração divina. Eles são também parte de Deus. Bom, mas o Juquinha, ele não é o único. Nós temos ainda em casa dois cães vira-latas que adotamos faz tempo. São o petisco e o branco. E aí eu digo de novo, nós adotamos eles, mas na verdade, eu digo nós adotamos, mas na verdade foram eles que nos adotaram. Eles viviam na rua, entenderam de ficar com a gente, foram se enxergando devagar e então quando nos demos conta, eles já estavam vivendo aqui em casa, cuidando da casa, vigilantes, atentos a qualquer movimento estranho e que possa representar algum perigo real para a gente, para a nossa família. Eu gosto demais desses caras. Os animais representam muita coisa para mim. Eu sempre tenho uma palavra de defesa em relação aos animais. Eu penso muito nessa parte divina de que Deus é que nos envia essas criaturas para nos ajudar aqui na Terra. Uma coisa que me impressiona em relação ao Juquinha é que ele é destimido. Qualquer pessoa que chega, ele vai para cima, ele não quer que as pessoas cheguem perto de mim. Mas ele fica apavorado quando está bonito para chover, ele começa a se tremer. Quando chove, nem parece como naquela primeira vez que ele ficou curioso. Ele fica todo se tremendo, o coração bate apressado. Eu fico com medo, porque já li muita coisa sobre chitos, sobre cães, por conta dessa questão das chuvas, tempestades, trovoadas. A gente fica amedrontado, não deixa de ficar. Bem, pessoal, é isso aí. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, ative as notificações do sino, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus admiradores. Não esquece, tá? Deixe aqui nos comentários qual o seu sentimento em relação aos animais. Se você tem algum bichinho de estimação, conta pra gente como é a sua história com o seu bichinho. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Diz tchau pro pessoal dar, vamos dizer tchau, vamos dizer tchau pro pessoal, vamos. Vamos, rapaz, vamos. Vamos, rapaz, vamos. Vamos dizer tchau. Diz tchau, tchau, pessoal. Aqui é o Juquinha. Tchau, pessoal. Tchau. Grande abraço pra todo mundo. Diz aí, tchau. O que é que tá olhando, cara? Tchau. Valeu.